Música Super importante, né? Esse projeto, né? Que com 30 dias de projeto A gente já viu uma mudança Na atitude dos nossos alunos Eles já chegaram meio bravos Meio agressivos Hoje eles já são mais educados Já respeitam a filinha E isso já é Resultado do nosso trabalho Da equipe A gente tenta não só Formar eles grandes surfistas Mas tentar formar cidadãos Para a comunidade, para a sociedade Música Música